Então galera, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer um preenchimento de preto. Esse é um vídeo rápido, mas bem objetivo. Como vocês podem ver aí, eu venho com a Magno empurrando ela pra frente e pra trás. Tô usando a Magno 19-010, mano. Eu não gosto de preencher com 010 não, eu prefiro uma 012. Que é a mais grossa, preenche muito mais rápido onde eu quero preto. Bloca muito mais rápido. Mas infelizmente minha 012 acabou e eu tô usando a 010. E segue aí galera, ó. Eu vou empurrando, vai e vem. E às vezes eu faço o movimento circular também, mano. Aqui eu não vou traçar, mas já vou pigmentar direto, blocar de preto. Porque quando traça, dá aquela leve ondulação na pele. Então pigmentar lá do traço fica muito ruim. Eu prefiro pintar primeiro e depois no traço. Faço o contorno pra dar aquela definição. Vai ser um vídeo simples, mano. Nos próximos aí eu vou estar usando a pele artificial, vou estar fazendo a sombra suave. Talvez um rastelado. Pra galera aí ver melhor, mano. Valeu. Deixa aquele comentário aí. Aquele like. Que ajuda bastante, mano. Você vê, ó. Pode ver que já vai pigmentando muito rápido. Mas eu tô bem devagar porque é uma área pequena, mano. Quando é área grande eu aumento a voltagem. E faço bem rápido o pigmento, mano. Bem rápido. Eu vou estar mostrando pra vocês também. E onde eu vejo que tá falha eu volto, mano. Fazendo movimentos circulares. Tá vendo a falhinha que teve ali, ó? Ficou um buraco de pele. Eu fui ali pra encher, ó. Sempre com calma, mano. Nada de pegar e sair fazendo com pressa. Ainda mais uma região que é pequena, né, cara? Aqui eu tô fazendo o Fred. Vou fazer o rosto dele primeiro. Depois eu faço a mão. No dia seguinte. No final eu mostro como ficou o resultado dessa tatua. Não vou mostrar o processo todo porque o vídeo fica muito grande, mano. Vai ser um vídeo curto. Mas bem detalhado. Dei o zoom pra vocês verem. Espero, claro, que vocês gostem. E é isso aí, mano. Segue com o vídeo. Segue com o vídeo. Aqui, rapaziada, já é uma área bem grande Como eu falei anteriormente Eu aumento a voltagem Aí eu venho muito rápido com a agulha de vai e vem, mano Vou botar um pouco inclinado e vou vai e vem rápido A voltagem é aumentada Porque essa região toda aqui vai ser preta, vai ser blocada E aqui é o segundo dia que eu tô tatuando Foi dois dias seguidos, aqui já é o segundo Tô pegando daí pra baixo Como vocês podem ver, eu já fiz a mão Agora só falta o fundo, né Essa parte daqui preta E jogar um pouco de branco na mão Tá vendo? Já vai ficar preto muito rápido Muito rápido mesmo E vou dar um leve acelerado no vídeo O vídeo não fica longo Como eu já falei antes Aqui agora eu vou dar uma limpada Pra vocês verem como tá ficando Não agride a pele, galera É pouca agulha pra fora Só que eu venho rápido, mano Movimento rápido e com voltagem alta Você viu uma falha ali na pele Depois eu venho e conserto essa falha Vou mostrar pra vocês aqui a agulha que eu tô usando Quanto que eu tô usando pra fora Tá vendo? Pouca coisa, mano O macete aqui é o peso da sua mão, mano Aí o pessoal acha que é muita agulha pra fora Pra achar pra preto não é, mano Ajuda a pigmentar mais rápido Mas às vezes me machuca mais Agrede mais a pele, mano Aí torna aquele preto Casca grossa de machucado, mano Fica uma parada muito feia Esteticamente quando tá cicatrizando É isso aí, galera Até o próximo vídeo Deixa aquele like, seu comentário E é isso Teio, mano Tchau 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 Tchau